Aqui a gente está no hospital e me inventa uma soro fraca, mas de hoje ele está vomitando. No hospital de São Lânia. E a enfermeira tratou a gente muito mal. As duas tratou a gente muito bem, mas uma tratou a gente muito mal e com arrogança. Muito nojentinha, não gostei. Não é porque a gente é pobre que pode ter que tratar a gente bem. Com arrogança, meio que debochando da gente, certo gente? Então acho que todo ser humano tem que tratar bem, ou pobres e ricos, tratar do mesmo jeito. Está aqui ó, gente, tudinho ó. Aqui. Mané. Mané ali esperando e elas estão ali ó. E com arrogança para a gente. E aqui tá falando, falei com ela ali, ela veio com arrogança também para mim. Então falei para ela que tem pobres e ricos tem que tratar igual né. Então estou aqui ó, esperando terminar o soro. O médico colocou aqui o soro nele. Estamos aqui ó, tá vendo gente ó. Aqui no hospital de São Lânia. Estou aqui ó, esperando o menino tomar o soro. As duas trataram tudo bem, mas a outra com arrogança. Estou aqui no hospital. Mané tá ali, todos nós. Esperando aqui. Pensa que, gente, trabalhar no hospital não é riqueza, certo? Então pensa que o que? Quem pode pisar nas pessoas não pode. Tem que tratar todo mundo desigual. Não sei gente, eu tô gravando aqui para vocês verem. Não gostei. Aqui na cidade de São Lânia. Muita gente tá rogante. Tá vendo aqui ó. Estudo aqui. Tô gravando para vocês verem aqui no hospital. São Lânia. Tchau, tchau.